A canção que eu vou cantar agora, é uma canção que eu, por um pouco de tempo eu disse, Deus, vai ser difícil cantar essa canção a partir desse momento que eu estou vivendo. Pra quem não sabe, eu engravidei de gêmeos e com oito dias de nascido, o papai do céu decidiu levar um e deixar o outro. E no meio desse processo todo, eu cheguei a conclusão de que eu não estava preparada para voltar a cantar, eu disse, Deus, eu não estou preparada para voltar a cantar, para voltar a ministrar. Como é que eu vou dizer agora, eu vou pegar o microfone e vou dizer para o teu povo, volte a sonhar. Eu disse, Deus, como é que eu vou chegar para as pessoas agora e vou dizer, volte a sonhar porque Deus realiza ações. Como que eu vou fazer isso? Eu não estou preparada para esse momento ainda. E eu me lembro que eu estava na varanda da minha casa, eu estava chorando e dizendo para Deus e Ele falou para mim. Enquanto você estiver disposta a curar o meu povo, eu vou curar você. E eu cheguei a uma conclusão e eu disse, eu não posso parar mesmo. Sabe por quê? Porque quem realiza ações não é a Laine Martins. Então a palavra não é minha. Então eu posso continuar lançando a palavra, ainda que aos meus olhos. Porque eu ficava pensando, nossa, não aconteceu na minha vida. Está difícil para mim, porque eu tinha um sonho, eu queria ter agora dois bebês nos meus braços e eu só tenho um. E agora, Senhor, como é que vai ficar? Eu me lembro que enquanto eu estava grávida, eu cantava, colocava a mão na minha barriga e eu dizia que o maior pintor do mundo estava pintando a minha história. E as pessoas podem perguntar para mim, e agora, Laine? Agora eu olho para o meu filho e eu continuo dizendo, o maior pintor do mundo continua pintando a minha história. Ainda que a história não tenha o final que eu gostaria que tivesse. Ainda que não esteja acontecendo da maneira que eu gostaria que acontecesse. Ele é Deus, Ele é soberano e a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Tudo que Ele faz é bom, do jeito dEle. E aí, Laine, você, eu vou seguir adorando a Ele. Eu vou seguir transpirando a adoração. Porque a glória é dEle, é para Ele, o poder é dEle. E é por isso que eu digo para você, volte a sonhar. Não debaixo da minha palavra, não debaixo da minha história, mas segundo a vontade de Deus. Porque é Ele quem realiza sonhos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você diz que está sozinho, mas Deus diz estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas eu te diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas eu te diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas eu te diz que não é possível. Você diz que não tem jeito não, mas eu te digo para você. Meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo. Eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se for o tempo a Deus te prestará Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se for o tempo a dor te fez Volte a sonhar Se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Eu protetizo o tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo Deus ainda realiza sonhos Sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar ué